Olá gente, tudo bem com você? Se você chegou até esse vídeo é porque você está buscando mais informações sobre o Dermagami. O que é o Dermagami? Será que funciona mesmo? Onde comprar? Então fica comigo até o final desse vídeo para você saber tudo sobre o Dermagami. Primeiro eu vou te passar aqui um alerta que é muito importante, tá gente? Tome cuidado onde você vai adquirir o Dermagami. Compre sempre e somente no site oficial do produtor. O site é 100% seguro e você tem toda a garantia que o produto oferece. Não corre nem o risco de perder o seu dinheiro ou de cair em golpes, tá gente? O site oficial do Dermagami é esse da descrição do vídeo, tá? Vou deixar o link aqui para vocês então, para vocês depois entrar e conferir mais informações sobre o Dermagami, mais detalhes, depoimentos, tudo aqui no site oficial então. O Dermagami é um nutricosmético que age diretamente no organismo, oferecendo tudo que a pele precisa para se manter bonita e saudável. A sua formulação é 100% eficaz, o complexo vitamínico ajuda a repor os nutrientes e as proteínas essenciais para a sua pele, tá gente? Promovendo assim o aumento e a hidratação e diminuição das manchas também. As gominhas, elas são suplementos alimentares e os componentes utilizados na fabricação do Dermagami são 100% naturais, tá? E por isso não possuem nenhuma contraindicação, tá? Nenhum efeito colateral, não prejudica a sua saúde. O Dermagami ele é um anti-idade, anti-rugas, tá gente? Ele tem poder antioxidante, combate os radicais livres diretamente, ele reduz as rugas, linhas de expressão, pés de galinhas, bigode chinês, ele mantém a pele jovem e saudável, tá gente? Ele também combate flacidez da pele, ele age diretamente na renovação celular e também na síntese de colágeno, promovendo assim uma aparência mais firme e uniforme aí, tá gente? Ele combate também olheiras, unhas quebradiças, tá? Ele fortalece e ajuda no crescimento dos cabelos também, ele é um repositor de colágeno eficiente com mais de 8 vitaminas, tá? E com a melhor absorção pelo intestino, tá gente? Comparado a cápsulas e comprimidos, tá? O Dermagami tem duas vezes mais colágeno, ele não contém açúcar, o aroma dele é 100% natural, ele tem poucas calorias e a coloração é natural, tá gente? Nos primeiros 30 dias você já vai notar a diferença na sua pele, tá gente? O recomendado é apenas uma gominha por dia, no horário que você quiser. Veja aqui no site oficial mais detalhes, mais informações sobre o Dermagami, depoimentos, tá? Tudo mais detalhado aqui no site oficial então do Dermagami, ele é muito bom gente, ele realmente funciona, mas faça a sua parte também tome direitinho todos os dias, sem ficar pulando dias pra o produto realmente fazer efeito e o indicado é você fazer o tratamento por 3 meses, tá gente? 3 potinhos aí do Dermagami é o mais indicado o melhor pra você, pra você ver realmente os resultados do produto, tá gente? Ele é muito bom mesmo, é um sucesso no mercado, tá? Eu vou ficando por aqui então, espero que esse vídeo tenha te ajudado com mais informações sobre o Dermagami, se ficou alguma dúvida a mais deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês e não esquece que o link do site oficial é esse da descrição do vídeo. Tchau, tchau gente, até mais!